Oi gente, tô aqui na obra, vim mostrar pra vocês as atualizações, ó, nosso telhado já tá quase pronto aqui da varanda, madeiramento todo feito. Essa rede aqui é o rapaz pedreiro, ele tá dormindo aqui pra gente, então ele colocou aqui pra ele descansar. Então olha aqui o telhado, como ficou bonito esse recorte, né? Então aqui já tá quase pronta, aqui tá esperando uma calha que vai vir aqui, ó, por cima, aí precisa esperar a calha pra poder recortar a telha. Aí aqui dentro tá praticamente igual, só fez o contrapiso, tava num piso grosso, mas ainda não era o contrapiso. Agora fez o contrapiso, já tá aqui a marca certinho pra deixar pra pôr a soleira, só que a soleira tá aqui, ela veio errada. Não essa cor, que é um granito meio amarelado, e eu escolhi o branco Dallas, então ele já fez todas as soleiras, e vieram todas erradas. Mas eu já liguei lá pro rapaz da marmoraria, ele vai vir trocar. Aqui estão os revestimentos, os banheiros e da área de serviço. O restante da casa ainda tá lá na fábrica do mestre de obras, que ele fabrica o tijolinho ecológico, a gente deixou lá na fábrica dele. Aqui tem um enrolo pra papelão, daquele papelão salva-piso. Aqui pra cá tá do mesmo jeito. Aqui ele começou a fazer o rejunte das paredes. Porque aqui não vai ter revestimento. O cantinho de banho do Spike foi refeito, porque tava muito pequeno, muito apertado. Aí a gente pediu pra aumentar. E aqui desse lado também não tinha essa paredinha. Era só desse lado aqui, quem olhava daqui, tava uma coisa meio estranha. Então a gente pediu pra refazer. E tá ficando lindo, mamãe. Aí aqui em cima eu vou pôr uma pedra de granito. Aqui também, ó. E aqui. Vai ser revestido. Aqui vai vir um porcelanato até um metro e meio. E pra cima eu vou pintar de branco. Porque eu queria muito usar o Metro Light, mas como minha casa já é de tijolinho, então eu vou aproveitar isso e vou economizar. Porque aí aqui, essa parte de cima, eu não preciso pôr revestimento. Eu vou só pintar de branco. E embaixo vai ser um revestimento branco liso. Então aqui não mudou praticamente nada. Ah, já começaram a passar os fios, ó. Da parte elétrica. Forro já foi finalizado. Já foi passado o stem. Aqui é a escada. Ali em cima também já começou a passar os fios. Aqui vai ter um forro de gesso. Aqui também vai ter forro de gesso. Aí eu tenho os pontos das dicróicas. Isso aqui foi eu mesma que defini. Que não estava no projeto. No projeto só tinha essas iluminações aqui. O restante foi eu mesma que fiz. Aqui na cozinha também. Já passaram os fios e também só teria esses quatro pontos aqui. Mas aí eu dei uma incrementada. Aí vai ter uma prateleira aqui nessa parede. E vão ter três dicróicas aqui em cima. Porque vão ser prateleiras mais com coisinhas decorativas. Aí esse ponto aqui é pro bustro. Aqui vai ter dois pontos. Aqui vai ter um. Aqui vai ter uma bancada. Aí vem o fogão. Aqui vem a bancada. Aí vai ter um outro ponto. Aí vem a pia. E aqui vem o outro ponto. Além dessas iluminações aqui que vão ser luz fria. E essas dicróicas vão ser luz quente. Como a sala é integrada com a cozinha. Quando eu quiser ligar só as dicróicas. Pra ficar uma iluminação mais intimista. É só ligar as dicróicas. E aqui no corredor também. Vai ter esses pontos aqui. Que vão ser independentes das dicróicas. Quando eu quiser ligar só as dicróicas. Pra dar uma iluminaçãozinha mais bonita. E aqui nesse cantinho aqui. Nesse cantinho aqui também eu coloquei uma dicróica. Que eu quero colocar um quadro aqui nessa parede. Aqui no quarto tá do mesmo jeito. Esse aqui é o gesso pra laje ali da garagem. Pra começar a colocar o revestimento aqui no banheiro. Vou colocar aqui embaixo o nome dos revestimentos. Porque eu não tô lembrando agora. Só sei desse cinza aqui. Que é o Urban Gris e o da Bianco Gris. Ele vai vir aqui em toda a parede. A parede lateral aqui não vai ter revestimento. Vai ser pintada de branco. Como eu falei, eu queria muito ter o Metro White. Como eu já tenho o tijolinho. Eu vou só pintar ele de branco. E vou aproveitar. Vou pintar com a tinta lavável. Como vai ficar dentro do banheiro. Pra não ter problema. Mas tá meio escuro. Já vai dar cinco e meia. Aqui no banheiro. Coloquei esse revestimento. Ele não tá rejuntado ainda. É o Urban Vintage. Aqui dentro é o Husky Wood. Se eu não me engano. Da Elizabeth. E aqui nas paredes é o Urban Gris da Bianco Gris. Assim. E aqui vai vir o rodapé. Com esse... A gente vai cortar assim como se fosse o tamanho de um azulejozinho. E vai vir aqui o rodapé. E o restante da parede vai ser pintada de branco. Essa parede. E essa daqui. Aí eu já comprei aqui pra esse banheiro. Vai ter um pendente aqui com... Uma lâmpada de filamento. Comprei no Mercado Livre. Tô esperando chegar. Aqui nesse quarto não mudou nada. Só o forro que foi finalizado. E os pontos de iluminação também já estão ok. Tá escuro. Mas tem um aqui. Um aqui. E um aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima. Antes que escureça. Porque aqui não tem luz ainda. Aqui já foi feito o contrapiso também. Não sei se eu tinha falado pra vocês que a gente ia aumentar um pouquinho esse muro. Que ia colocar elemento vazado, né? Tipo uns cobalhós. Mas aí a gente pensou bem. Porque o vizinho do fundo queria aumentar. Então a gente decidiu deixar por conta dele. Aí ele fez de tijolo. Agora a gente não vê mais a casa do vizinho. E como era uma coisa que ele queria também. A gente já tinha levantado o muro. E o muro vai servir pra gente, pra ele. Ele fez essa parte que faltava. Ai, se ver esse cara eu fiquei cansada. Esse banheiro aqui não começou a fazer ainda. Mas ele vai ser o Urban Grigio no piso. Esse aqui é o Sides da Portinari. Ele parece uma pátina. Uma madeira patinada. É assim que fala? Patinada? Não sei. Então esse parece uma pátina. Ele vai aqui, ó. Essa peça tem 90 centímetros. Então vai vir uma peça aqui. Que é exatamente a largura da pia. E vai vir aqui também no fundo. No piso vai vir o Urban Grigio. Nas paredes vai vir esse aqui branco da Eliane. Aqui no nosso quarto. Também já finalizaram o forro. Todos os fechamentos. Esses ferrinhos aqui a gente vai pintar eles de preto. Não sei se eu mostrei pra vocês que a gente decidiu fazer uma cobertura aqui na varanjinha. Então a gente fez essa armação em metal. Ela vai ser pintada em uma cor pra ficar parecendo madeira. E vai ter esse mesmo caimento aqui da casa, ó. Vai cair um telhado pra cá e um pra cá. Então vai vir esse távulo aqui. Aqui nessa parede. E o restante é o Calacata Gold da Via Rosa. Então é isso, gente. A obra tá nesse estágio. Acho que semana que vem já vai ter finalizado os banheiros. e vai começar a colocar o revestimento nos quartos, pelo menos. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a garagem. Olha só a altura que já tá. Ai, aqui tem que descer devagar. Aqui vai ser o portãozinho de pedestre. Olha só como é que tá. A altura que tá vai ficar até aqui, ó. O final desse vergalhão. E aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Tá cheio de lama aqui. Aqui vai ser a escada. Que vai subir pra lá. Aí vocês tão vendo aqui que essas pedras, ó. Elas tão vadindo aqui o nosso terreno. Então vai ter que cortar. E a escada vai funcionar como um muro de arrimo. Pra esse muro do vizinho. Então aqui vai ser a escada. E aqui em cima, ó. Vai ter um... Vai ter um pergolado. Pra proteger. Vai ter um vidro protegendo. Quando chover. Olha o tanto de pedra. Porque isso aqui é um trabalho muito artesanal. É pedra por pedra. Então tem muito tempo que tá fazendo isso aqui. E quando a gente vem aqui toda semana quase não evoluiu nada. Porque é muito trabalhoso. Ó. Tem que pegar essa quantidade de pedras. O disso aqui só usa mais ou menos metade. Porque a pedra tem que caber aqui. Aí eles vão quebrando com a marreta e encaixando. E aqui entram as pedras, ó. Vai colocando concreto e vergalhões pra poder segurar. Olha só que trabalho lindo, gente. Muito artesanal. Olha a casa. Olhando aqui de baixo. Deixa eu filmar ali. Lendo a rua. Pra ela ficar alta. Olha só. E aqui em cima da garagem vai ter uma floreira ainda. E aqui a laje vai passar um pouquinho pra cá. Fazendo um beralzinho aqui em cima da entrada da garagem. Até lá no final. Ah. Deixa eu mostrar mais uma coisa pra vocês. Aqui nessa subida, ó. Isso aqui vai acertar ainda. E aqui vai ter umas pedras. Formando uma escada. Quando terminar de subir. Deixa eu ir lá em cima. Mostrar pra vocês. Aí vai subir aqui. Nossa, tá muito ímgrima. E aqui vai ser a piscina. A piscina daqui. Até... Ela tem 2,50 de largura por 3, eu acho. É uma piscina pequena. Mas é compatível com o tamanho aqui do terreno, né? A cintura aqui vai sair toda. Uma parte vai descer. Porque ali atrás tá um buraco. Então a piscina começa aqui. 2,5 metros. Largura. Acho que pega até aqui assim. E vai vir até mais ou menos aqui, eu acho. Então aqui tem um metro e meio que vai ter um deck de madeira. Aqui já é o lugar da pia. Aqui vai ter um balcãozinho. E aqui vai... Aqui a gente vai ter que aterrar pra acertar aqui o piso. E a churrasqueira vai ser aqui. Nesse muro. Vai vir a churrasqueira, forno e fogão a lenha. Ah, deixa eu só mostrar mais uma coisa. Essa madeira aqui, ó. Já tá toda inchadinha. Toda invernizada. Que é pra fazer a cobertura lá do meu quarto. Que eu mostrei pra vocês. Ter aquela armação de ferro. Então é pra fazer a cobertura lá. Então é isso. Obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Eu vou tentar ser mais constante. Nos vídeos. Como eu falei, eu tô vindo aqui agora toda semana. Estão acontecendo mais coisas. Então eu vou poder fazer mais vídeos pra vocês. Um beijo e até o próximo.